Esse é mais um torneio do grupo carabina cano fixo, beleza? Essa daqui é a carabina que eu vou participar do torneio aí, com Metafusion Premier calibre 4,5. Aqui é o começo da minha trena, ok? Aí, ó, tá zerada aí, com anteparo, ok? Vamos seguir aqui. Aqui é os 5 metros da trena, galera. Beleza? Vamos seguir. Aqui, os 10 metros, ok? Aí, aqui, os 11 metros, para simbolizar 1 metro. E o alvo está localizado a mais ou menos 1 metro e 57, ok? Aí, é o alvo intacto. Assinatura aí do nosso amigo Nilce, ok? Calibre 4,5 da minha carabina. Os alvos de ensaio, primeiro alvo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo alvo, ok? Aí, ó. Guerreiro, primeiro alvo de 4. Tudo intacto. Vamos aos tiros. Vamos aos tiros. Vamos aos tiros. Vamos aos tiros. Vamos lá. 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 Vamos lá.